E aí, Caio Fábio, grande abraço para você, aqui é Muniz e Adriana, aqui da cidade de Surubim, Agreste, do estado de Pernambuco. A gente costuma realmente ouvir o seu programa, o Papo de Graça, e em particular eu conheço você já, no caso na mídia, já há muitos anos, cresci vendo você e quero dizer que é um prazer, a gente está tendo você aqui na nossa casa, viu Fábio, você é uma pessoa muito especial, viu, de um chamado incrível, e eu espero que dois culturamente abençoando você ajudando as pessoas, tá bom, grande abraço, valeu. Um beijo carinhoso, muito obrigado por terem mandado esse vídeo aqui pra gente, e eu gosto muito de Surubim, é um peixe gostoso, quem não gosta de um Surubimzinho, é uma delícia, um beijo em você, na sua esposa, e todos os demais enviem os seus vídeos pra esse lugar aqui, esse WhatsApp, podem gravar, podem mandar, nós estamos aqui. desesperando.